Nossa brisa se encaixa, tipo um quebra-cabeça Nós dois num rolê na faixa, com open de brejo e racha Quero muito que aconteça, treta a gente resolve sozinho Pro love nós sempre acha o caminho Ele é focar, estruturar nosso lar, parar de comparar com a grama do vizinho Às vezes eu sei que nós entra na pira A mente conspira, deliro, nosso clima vira Mas tudo resolve quando... Goldie! O que muda é um G Goldie vs Oldie, certo? Quem vai começar? Ei, ei Goldie, começa Quem quer batalha boa, grita Sangue! Sangue! Viva família, eu quero que a gente não falou pra cima Boa noite, batalha da aldeia Vem tirar o bagulho, vai ficar de verdade Vou, 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 vou Tentei, tentei, ae O bagulho é muito doido, eu vou no style free O papo é muito reto, vou esculachar o alde O bagulho é muito doido, a rima predomina Que se for dos antigos, nova escola domina Primeiramente cê devia respeitar Você não tem rima boa, amigo para se orientar O nome é parecido, é evidente Só que a plateia percebe que o talento é diferente Você tá ligado que eu sou proeminente O bagulho é muito sério O aliado, o talento é diferente O bom tá aqui, o ruim tá aqui do lado Você é proeminente na moral Fica sendo proeminente Aqui eu sou profissional É diferente você entender o seu lugar Peguei o microfone para te aniquilar O bagulho é muito doido e eu te espanco Cê é profissional, eu sou da base Então você fica no banco Bagulho é muito sério, pega a visão Que eu vou pesado, tá ligado, isso é som de aniquilação Cadê Missy, carrega as suas dores Se você é amigo, é da base Volta lá pros juniores O que eu tô com isso, é aqui e agora Eu mando a rima de improviso, você só decora Eu volto pros juniores, tá ligado, seu mané Não esquece que pra si, Neymar da base também é O bagulho é muito sério, pega a visão No desaforo, Neymar era da base, virou bola de ouro Não quero falar de Neymar Eu sou antigo, cê esqueceu Por isso você pede aqui ou até é no museu É diferente, eu sou antigo, sabe como é Geração que eu represento é Garrincha e Pelé Eita atacado, vamo lá Boro no palha cima do Goldy Boro no palha cima do Goldy 1 a 0, Goldy, certo? Agora, Klauk O que começa? Pássimo respeito Zaque 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 A CK Só Zaque É Zaque só, mano É Zaque, é isso mesmo E aí DJ, sorte a voz Cês tão vivos? Cês tão vamo lá, cara 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 Entendeu, meu mano? Assina esse legado Contra mim o teu verso aqui é anulado A lei da ambulância eu sou sincero Mas depois que eu te matar a sua mãe vai ter quem diz que é o 9-0 Tá ligado? Então escuta Porque eu vou ser de pesado, mano, então segura essa labuta Pega a visão contra mim, você fangou Tu é o Klauk, não, você é Kroki, tu toma roll Aê, bagulho que é sério, tu amarela Troca igualzinho o barulho que faz na tua costela Pega a geladeira E depois abre essa tua barca O nome desse manejo aqui Mas não viu no banco até agora, não rimou, foi nada Tu tá chapadão de bong Pois se foda, pareceu a merda da tua love song Bagulho é muito sério, parece que eu não estava Que ela devia a minha rima, quer fazer minha lombra Oh, 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 oh Ei, 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 ei Parece a love song, né mano? Aquela que tem um milhão e sua prima tá escutando Tá ligado, tem o seu pedido agora Então moleque, eu provo como você só decora Tá ligado? Que eu faço a rima, bagulho é muito sério, só na disciplina Ela ouviu o teu sonho, ela falou Você é fã do Krauk, é, eu disse, melhor não Sem estresse, não gosta de mim, mas o meu som você conhece Tá ligado, não gosta de engraçado Anota o Krauk, assassino de fã e culpado Bagulho é muito sério Vamos lá, vamos fazer a votação, família, com vocês, hein Vamos lá Barulho para as rimas do Zaki Krauk Vamos pra quem gostou das rimas do Zaki Por favor, levanta a mão quem gostou das rimas do Zaki Vamos lá Saki um dia em próxima fase Maravilh Amado 거� radial Um não só Seual enro